Good morning, good afternoon and good evening. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do BrazasCast. E antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, deixe o seu comentário, deixe o curtir no vídeo, espalha para todo mundo, não só no YouTube, mas em todas as redes sociais do Brazas. Hoje a gente tem uma convidada muito especial que veio diretamente dos corredores do Brazas para o mundo, sendo uma líder incansável na busca pela inclusão e diversidade no mercado da tecnologia. Com vocês, uma das fundadoras da startup TOT Diversidade, Bruna Maralto. E aí para a gente começar, se apresenta um pouquinho para o pessoal de casa, para o pessoal atrás da telinha, conta um pouco da sua jornada desde os tempos de estudante aqui do Brazas até logo antes de você se tornar a cofundadora da TOT Diversidade. Legal, bacana. Sim, fui estudante, sou formada pelo Brazas, e isso é um grande orgulho, porque me trouxe uma base muito importante. Mas eu não posso esquecer de falar que a minha primeira real professora de inglês é a minha avó, na qual eu fui criada por ela. E ela é professora do ensino municipal, hoje é aposentada, mas foi durante muitos anos professora de inglês. Então a língua inglesa sempre esteve ali presente na minha educação e foi super importante. Bom, eu sou a Bruna, sou carioca. Hoje eu atuo como empreendedora social há sete anos. Inclusive a gente vai falar bastante aqui da TOT Diversidade, que é meu primeiro empreendimento, junto com os meus sócios, empreendimento social. Mas eu venho de um lugar simples, eu venho aqui da Zona Oeste, da Zona Norte e Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sempre tive... A educação foi muito importante na minha jornada, na minha trajetória, enquanto formação, de me entender como uma cidadã, uma mulher participante da sociedade. E tiveram vários pontos muito importantes na minha jornada. Com certeza a educação está presente em todos eles, a partir da minha avó, a partir da graduação que eu fiz. Eu sou formada em Relações Internacionais, me formei no CEPET ali na Tijuca, no Rio de Janeiro, para quem é do Rio. E depois, ainda na faculdade, eu entrei na universidade com muito sonho de ser diplomata. Então eu estudava ali os livros do Itamaraty, estava pronta para concurso. E aí no meu terceiro período, logo no início, eu tive a oportunidade de entrar numa incubadora de projetos sociais, chamada Enactus, que é uma rede internacional, tem várias universidades do mundo todo, que auxilia e traz ferramentas para que pessoas que estejam na faculdade possam criar projetos sociais. E a partir disso, aprender, enfim. Mas a ideia é que os projetos encerrem, né? Porque as pessoas têm seus ciclos e tal, passam, entram para estágio, enfim, iniciam suas carreiras. Então a ideia era que encerrasse, mas não encerrou, porque a gente, enquanto grupo de fundadores, tomou a decisão de dar continuidade. E deu certo, né? E empreender, é. E deu super certo. Inclusive, recentemente, até conversando com pessoas que fazem parte, são gestores e gestoras da rede Enactus, eles falam que a história da TOT é um grande exemplo para outros universitários que estão fazendo seus projetos, que estão iniciando, as pessoas agora não querem encerrar os projetos, querem dar continuidade e empreender. E isso é muito interessante, né? Eu sou bastante entusiasta do empreendedorismo social, acredito muito na nossa capacidade de transformar questões ambientais, sociais, enfim, éticas de forma geral na sociedade a partir do empreendedorismo social. Então, essa sou eu. Me encontrei muito, assim, enquanto gestora de uma organização social e estou aí, né? Nessa caminhada, querendo sempre crescer e me aperfeiçoar. É muito importante, né? A gente sempre continuar querendo mudar, não só a gente, mas também o mundo à nossa volta, né? Eu acho que parte da gente mudar o resto do mundo, a gente também mudar um pouquinho em nós a cada dia, né? Mas quais foram as experiências que te levaram para esse lado de se envolver com projetos sociais, com a inclusão? Você tem algo mais pessoal que te fez ir para esse caminho? Ah, eu tenho, né? Como eu falei, a minha avó, ela é, assim, super importante na minha história. Ela é, como eu falei, ela é professora aposentada da rede municipal, né? Ela é professora de inglês e ela me educou, assim, me trazendo sempre a oportunidade de ver outras realidades, né? Apesar de eu não ter crescido numa realidade com tanta infraestrutura, eu tinha base familiar, né? Sempre tive, minha avó, minha mãe, enfim. E essa base familiar sempre foi muito forte e demonstrada para mim como, assim, uma forma de educação mesmo, né? E a partir disso eu pude conhecer realidades super diferentes das minhas, que eram os estudantes da minha avó enquanto professora, ela trazia esse acolhimento, né? Já várias vezes eu ia para a escola com ela, né? Ou então ela, a gente tinha alguma atividade cultural que ela levava os estudantes dela, teatro, enfim. E eu ia junto, então eu acabei sendo neta e estudante também, né? Da minha avó. E isso me trouxe, assim, acho que essa curiosidade, esse entusiasmo para questões sociais, para ver outras realidades e tal. E ao longo do meu crescimento, eu acho que isso foi somando a minha vontade de trabalhar com o meio internacional, né? Então, essa vontade de ser diplomata, de trabalhar com questões internacionais. Já tinha um inglês ali desde berço, né? Tinha, exatamente. Então era um ponto, um passo à frente já, né? Exatamente, eu tinha inglês de berço e também estruturado, né? Aqui, tive uma base bem sólida, assim, de inglês. E na minha universidade também, eu estudei com línguas estrangeiras, né? Aprendi línguas estrangeiras, aplicadas às negociações internacionais. Então, eu acho que é isso. É um pouco da minha infância, misturada com a educação que eu recebi. Eu sou muito grata, assim, sempre que eu, enfim, tenho oportunidade de falar sobre a minha história, eu incluo a minha avó, porque realmente, assim, ela é uma mulher fora de curva e que eu tive a oportunidade de ter como uma grande inspiração, né? Então, é legal passar isso também à frente, né? Que é legal você também poder se colocar à disposição de ser uma inspiração para outras pessoas, já que eu tive tanta sorte e privilégio de ter inspirações ao longo da minha vida, né? Com certeza, é uma responsabilidade que você puxa para si, né? É. Para passar adiante esses exemplos que você também teve e se inspirou para fazer isso. Sim, com certeza. E para a gente entrar um pouquinho na Tote agora, como que foi esse processo de transformação? Porque ela começou como um projeto social na faculdade e aí ela virou uma startup focada em promover a inclusão de refugiados, imigrantes, no mercado de trabalho da tecnologia. Como que foi essa mudança? Exatamente. É, a Tote, ela inicia... Na verdade, ela... A tese dela, né? A hipótese de que ela pode ser real começou no final de 2016, quando o Brasil estava recebendo, assim, números alarmantes de pessoas refugiadas e imigrantes, principalmente vindas de países africanos. A situação na Venezuela estava começando a acontecer. Então, a gente estava, assim, num processo de receber um número... Começando a aumentar ali as taxas, né? De pessoas vindo ao Brasil, buscando refúgio, enfim, novas oportunidades de vida. Então, no final de 2016, a gente começou a entender que, beleza, isso era uma questão social a ser tratada. Início de 2017 é, de fato, quando a gente faz pesquisas fundamentadas. É quando eu, inclusive, entro no projeto. Eu entrei, assim, bem no iniciozinho de 2017 e trabalhei com o processo de pesquisa fundamentada. Particularmente, para mim, eu estava amando tudo aquilo, porque eu estava estudando Direito Internacional Humanitário na faculdade e lidando com comunidades de pessoas congolesas que eram refugiadas. Então, foi muito interessante, particularmente, poder unir a prática à teoria, né? E poder entender como isso se materializava num projeto que poderia vir a ser real e a gente nem imaginava o que poderia ser depois. Mas no começo já tinha essa ideia de que a gente vai continuar com isso? Não. Não, não. No começo, esse começo que eu estou passando aqui, de 2017, era assim, vamos ver se dá para fazer. Vamos ver se tem, né? Se a tese se comprova, né? É, se tem dados suficientes para a gente pensar numa solução, quais são os problemas. Então, o ano de 2017 como um todo foi um ano de bastante pesquisa, de bastante escuta com comunidades refugiadas no Rio de Janeiro. Inicialmente, a gente era nichado só no Rio de Janeiro. Hoje já, enfim, estamos em todo o Brasil. Mas naquele momento era levantar dados e ouvir as necessidades. E a gente entendeu que tinham três grandes desafios, né? Relacionados à questão de documentação. Então, mais atrelada à informação. Então, as pessoas que chegavam, elas não tinham acesso à informação de forma que elas entendessem os seus direitos, quais órgãos governamentais ou organizações sociais elas poderiam buscar. Então, essa falta de informação trazia também uma dificuldade ali na emissão de documentos principais, CPF, RNE. São documentos-chave, assim, para as pessoas migrantes ou refugiadas se estabelecerem bem no Brasil. Então, beleza. Entendemos que tinha esse primeiro problema. O segundo foi relacionado à moradia. Então, existem hoje no Brasil muitas organizações sociais que auxiliam o estabelecimento da pessoa migrante e refugiada, né? Com uma situação mais salubre e tal. Mas naquela época, isso era bem baixo, assim. Então, a gente entendeu também que existia esse desafio. E terceiro, a inserção laboral, né? Entrada no mercado de trabalho, oportunidades em que as pessoas pudessem, de fato, serem contratadas e não só elas conseguirem se adaptar à cultura do Brasil, mas o mercado brasileiro também estar aberto, né? Com vontade, ter a intenção de contratar essa população. E aí, dados todos esses desafios, a gente definiu, né? Que até por conhecer outras organizações que trabalhavam com os dois primeiros desafios, a gente tomou a decisão de partir para educação profissionalizante e empregabilidade para pessoas refugiadas e imigrantes. E é o nosso propósito desde então. O propósito não mudou. O que mudou, até respondendo a sua pergunta, é a profissionalização das ações que a gente faz, sabe? A operação, os processos, até nós, enquanto fundadores, nos entendermos enquanto gestores de uma organização social. Tudo isso muda, né? Antes, a gente era voluntário na faculdade, ali dividindo o tempo entre estudar, fazer um trabalho, porque a gente também já fez vários trabalhos para, enfim, conseguir se manter também. Então, você fazer um freelancer ali, um trabalho ali, fazer o projeto social. Então, tudo isso é um cenário que a gente não se encontra hoje, né? Hoje, a gente está 100% dedicado, né? Assim, 1.000% dedicado. Isso é, de fato, nosso negócio, é o nosso empreendimento. Então, eu fui parte dessa mentalidade, né? De se entender enquanto uma pessoa gestora de uma organização social e descer isso para os níveis de processos, cultura organizacional, gestão, liderança. Então, muita coisa mudou nesses sete anos, desde que a gente começou em 2017. E tem sido incrível, assim, a gente cada vez mais se amadurecer junto com o amadurecimento do negócio, sabe? E aí, é engraçado que o propósito de vocês está muito alinhado com dar propósito também para esses refugiados, né? Porque, assim, o trabalho é uma coisa que, assim, muitas pessoas reclamam, mas o trabalho é essencial para a gente poder ter uma visão de mundo, para a gente poder ter uma visão do nosso próprio futuro, né? A gente tem propósito, não só no trabalho, que eu digo, mas, assim, dentro de uma empresa ou algo do tipo, mas, realmente, está atuando na sociedade onde a gente vive, onde a gente está inserido, né? Sim. É um trabalho muito bacana. E aí, para a gente já começar quebrando alguns paradigmas, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que acreditam num estereótipo muito falacioso de que o migrante é sem instrução. E aí, de onde você acha que esse estereótipo vem? Quando a gente vê na televisão ou em vídeos ou nas redes sociais, muitas pessoas diminuindo o migrante, às vezes. Por que isso acontece? Por que você acha que vem esse estereótipo é tão forte ainda hoje? Beleza. Só voltando um pouco sobre a questão do propósito e aí eu vou conectar com a sua pergunta. O nosso propósito, ele é inspirar a mudança na vida de pessoas refugiadas e imigrantes através da educação, diversidade e tecnologia. Então, a gente se coloca numa posição de a gente tem as ferramentas, a gente pode conceder as ferramentas necessárias através da democratização, do aprendizado, a tecnologia, a outros saberes, enfim, outras áreas de empregabilidade também, mas quem faz acontecer são as próprias pessoas. Elas escrevem as suas histórias, sabe? Não somos nós que escrevemos as histórias das pessoas refugiadas que passam pela TOT, são elas mesmas que escrevem as suas histórias através de ferramentas que já deveriam ser democratizadas, mas por N motivos ainda não são, então a gente está aqui para fazer. Vocês são facilitadores desse caminho, né? Exatamente, a gente é facilitador desse caminho. E conectando a sua pergunta, acho que existem vários motivos, mas um deles é até a própria construção da imagem que se tem e do acesso que a gente tem sobre informação acerca da comunidade de pessoas refugiadas e imigrantes no Brasil. Se você pesquisar no Google refugiado ou pessoa refugiada, você vai ver várias imagens em situações, assim, terríveis que realmente existem, realmente existem. Pessoas, né? Essas imagens mais famosas de barco, as pessoas no barco saindo, fugindo de seus países, numa situação de guerra, de sofrimento. Isso realmente existe. Mas não é só essa história que existe, né? Dentro de... Hoje o mundo tem 100 milhões de pessoas deslocadas forçadamente, que são pessoas consideradas refugiadas, né? Não se refugia num país é porque ela teve que se deslocar porque o seu direito humano foi ferido de alguma forma. Seja porque ela tem uma orientação sexual que o seu país não aceita, seja porque existe uma guerra civil, seja porque as situações econômicas e políticas não estão favoráveis para a existência dela ali. Então, ela sai em busca de uma oportunidade melhor. Beleza. Mas isso não exclui o que ela tem de formação profissional, o que ela tem de formação acadêmica, de experiência no mercado do país de origem dela. Isso não exclui a pessoa que ela é, né? Porque a situação de deslocamento forçado ela pode acontecer com qualquer pessoa, né? Em qualquer lugar, assim. Sim. Então, a gente não pode esquecer que existem histórias por trás, né? Das pessoas que estão ali sendo classificadas como refugiadas porque é o estado que ela está naquele momento, né? Mas não é essa narrativa normalmente que é mostrada, assim. É sempre mostrada uma narrativa de sofrimento, de dor, e que existe, mas não é só essa história. As pessoas não têm uma única história. E tem uma questão também que é até o contrário desses vieses e dos preconceitos que é a interseccionalidade. A interseccionalidade é nada mais que a quantidade de camadas que você é atravessado por ser quem você é. Então, se eu sou uma mulher branca da comunidade LGBT, eu estou sendo atravessada por camadas específicas que me definem quem eu sou, mas que definem também como a sociedade vai agir comigo perante essas camadas. Isso acontece muito forte com a comunidade de refugiados e imigrantes porque, além de todas as camadas que eles já são por si só, então, se a pessoa é uma mulher negra, LGBT e tem algum tipo de deficiência, ela já é atravessada por todas essas camadas da sociedade. Agora, sendo refugiada, imigrante de uma outra cultura, falando um idioma diferente, essa pessoa, ela tem inúmeras questões a serem trabalhadas e não porque ela optou por isso, mas porque a sociedade a trata de uma maneira diferente devido a tudo isso. Então, eu imagino que sejam essas diferenças que o nosso até neurologicamente nosso cérebro gosta muito de padrões. Nosso cérebro gosta de repetir padrão, gosta de se sentir confortável, de estar no meio de pessoas parecidas e tudo mais. Então, tem uma questão muito ligada à ruptura de padrões, à ruptura de mudar realmente o grupo de pessoas que sempre esteve ali como uma representação de poder, sempre esteve ali como uma representação de liderança, de autoridade, de falar, de contar as histórias. Então, de fato, são muitas questões sociais, enfim, até psicológicas e tal, mas que problemas complexos a gente resolve quebrando em problemas mais simples e construindo de forma estratégica a solução. Então, o que a Tote se propõe a fazer é quebrar, beleza, vamos dividir esses problemas aqui e pegar uma coisa de cada vez. Então, a gente precisa sensibilizar a liderança para que ela esteja mais aberta à diversidade. Beleza, a gente faz uma fala, a gente faz um treinamento, a gente convida pessoas refugiadas para falarem essas histórias também, para que essas lideranças entendam aquilo que a gente está falando, porque provavelmente essas lideranças são de um grupo, pertencem a um grupo que sempre esteve ali confortável, junto com os seus, enfim, não vendo o diferente. É um processo de exposição muito, de trazer conscientização, porque a gente pode trazer um exemplo que é mais palpável na mídia, por exemplo, antigamente, pelo menos, do Arnold Schwarzenegger. Ele é um cara que saiu de um país que não era nativo de inglês e ele foi para os Estados Unidos e quando ele chegou lá, ele tinha um estereótipo de ser uma pessoa ignorante, burra, porque a linguagem era uma grande barreira para ele. E aí, a gente foi vendo ao longo do tempo que não, ele não era essa pessoa, ele não era só um brucutu, bruta montes e tal, ele era, sim, muito inteligente, ele tinha muito para agregar. Então, numa pessoa como ele, que, vamos dizer, uma das principais barreiras é a linguagem, já foi difícil? Imagina para todas essas situações que a gente tem, toda essa pluralidade de pessoas que vêm de áreas completamente diferentes, com muitas outras barreiras, para poder quebrar tudo isso e reconstruir essa visão na sociedade onde essas pessoas estão chegando. É um trabalho que ele tem que ser muito mais minucioso, muito mais cuidadoso. Exatamente, exatamente. Então, é um movimento de mudança estrutural, assim, sabe? E que leva tempo, e que requer cuidado, que requer atenção. Então, eu acho que é uma mudança, de fato, estrutural que a TOT consegue proporcionar junto a várias e várias comunidades refugiadas no Brasil. E falando dessa estrutura, como que a TOT trabalha para promover essa aceitação da diversidade nas empresas que vão receber os profissionais apoiados por vocês, pela startup? E, assim, também na sociedade brasileira como um todo, né? Porque é um processo que tem que ser feito além de você capacitar ou dar uma ajuda com ferramentas, como você disse, para essas pessoas, também é preciso ver o outro lado que está recebendo, né? Exato, exatamente. Então, pegando até o gancho do que eu estava falando sobre interseccionalidade, as diferentes camadas que atravessam a vida das pessoas normalmente, o nosso trabalho é de mostrar para as empresas que existem benefícios diretos atrelados a essa interseccionalidade, sabe? Então, quando a gente está comunicando diretamente com uma pessoa gestora de uma empresa cliente e tal, o que a gente busca é fazer com que ela entenda que existem benefícios ligados a faturamento, existem benefícios ligados, já comprovados por pesquisas, sabe? A McKinsey, o Fórum Econômico Mundial, enfim, diversos grandes nomes de pesquisa global já demonstraram que existem benefícios diretos ligados à percepção. Então, tem um dado super interessante que uma empresa que ela contribui social ou ambientalmente tem 46% maior de aceitação do mercado consumidor. Então, são informações como essas que a gente deseja apresentar para as empresas para que elas entendam que beleza, eu tenho aqui, eu sigo esse padrão há muitos anos, né, de grupos homogêneos e, enfim, de equipes que são muito parecidas, mas, se eu romper com esse padrão, que ganhos a empresa pode ter? Ganhos, inclusive, financeiros. É redução de taxa de turnover, é aumento de criatividade, aumento na solução de problemas, redução de faltas no time, sabe? Quanto maior o repertório que a empresa tiver para poder se apoiar, mais forças ela tem para poder dar sequência com seus projetos, né? Exatamente. Então, o nosso trabalho enquanto uma organização para que, né, promove diversidade, inclusão para empresas, através da educação e empregabilidade para refugiados, é mostrar para essas empresas que elas têm muito mais a ganhar através da diversidade. E que com a população refugiada e imigrante, que chega, por exemplo, com 56% das pessoas que já passaram pela TOT, refugiados e imigrantes, possuem graduação. 13% possui pós-graduação. 60% são pessoas trilingües. A falácia é muito forte nessa afirmação de que eles não têm cultura, né? Exato. Então, essas pessoas têm graduação, são pessoas que têm experiência, que falam diversos idiomas, sabe? Que têm uma capacidade de aprendizado, assim, altíssima. Então, porque passaram por situações que obrigaram a ter e ser tudo isso, sabe? Então, e o comprometimento também é altíssimo. A gente já comprovou também em pesquisas que as pessoas que foram empregadas através da TOT demonstram uma taxa de turnover menor que a taxa nacional de turnover. Então, tudo isso traz benefícios diretos para as empresas. Então, a gente busca promover esses serviços para as empresas, serviços de formação profissional customizada. Então, se a empresa ela deseja profissionais, precisa contratar um número alto de profissionais numa determinada linguagem de programação ou numa determinada um determinado conteúdo que ela precisa, a gente constrói, a gente tem uma metodologia que ela é adaptável. Então, a gente constrói ementas, conteúdos programáticos que sejam voltados para a demanda tanto de habilidades comportamentais quanto técnicas que essa empresa precisa. Então, isso é um dos serviços que a gente presta, sabe? Quais são os programas de formação? Então, aproveitando esse gancho, quais são os programas de formação oferecidos pela TOT Diversidade e como eles são estruturados para atender as demandas do mercado atual? Legal. A gente trabalha desde o início que a gente começou, a gente se especializou na formação de profissionais de tecnologia. Então, pessoas desenvolvedoras front-end, full-stack, análise de dados, suporte de sistemas. Então, a gente tem, assim, alguns conteúdos já prontos, cursos que a gente dá com frequência, voltados todos para as pessoas refugiadas e imigrantes. E é uma área que muitas vezes falta mão de obra no Brasil, né? Sim, sim, por esse motivo que a gente optou pela área de tecnologia, né? Porque lá atrás a gente já entendia que era uma área que estava com uma extensão altíssima, uma projeção muito grande e que, inclusive, de vagas no mercado de trabalho. Ao longo do tempo, do ano passado, para cá, a gente também entendeu que tem outras áreas que as pessoas refugiadas e imigrantes têm conhecimento, têm experiência e que poderiam também ser, né, incluídas no mercado de trabalho. Então, hoje a gente trabalha também com áreas de atendimento ao cliente, comercial, administrativo, outras funções também para além da tecnologia, a gente mantém no mercado de tech, mas a gente também trabalha com essas outras áreas para que as pessoas possam, inclusive, reaproveitar aquelas experiências que elas já tinham, tanto profissionais quanto bagagem educacional nos países de origem. Então, hoje os nossos programas, eles são, a gente é dividido em quatro eixos principais, a gente tem a formação profissionalizante, que são esses programas que a gente presta o serviço para a empresa, então a gente customiza a nossa formação de acordo com a demanda da empresa e forma pessoas refugiadas para que elas possam ser empregadas na empresa que precisa desses profissionais, a gente trabalha com a empregabilidade, então a gente tem uma plataforma voltada para, com a nossa base de talentos já formada, que facilita a contratação dos profissionais na empresa, tem filtros de diversidade, então as empresas podem, os setores de RH podem buscar ali por demanda também de diversidade que querem incluir na empresa e também a gente atua com conscientização e eventos, então são formas de conscientização, são palestras, são ações de voluntariado corporativo, então são ações que beneficiam também, todas essas para mostrar os benefícios que a diversidade tem para as empresas. Excelente, então aproveitando esse gancho dos benefícios, você poderia compartilhar um case com a gente de como a Tote Diversidade impactou positivamente a vida de um refugiado ou um imigrante através desses programas que vocês oferecem? Perfeito, assim, a gente tem vários casos e histórias super interessantes, assim, a mais recente que eu tive a oportunidade de ouvir, a gente tem no nosso canal do YouTube, inclusive, a Tote Diversidade, a gente compartilha histórias de pessoas refugiadas e imigrantes que já passaram pela Tote e numa dessas gravações eu estava presente e pude ouvir a história de um estudante que ele veio da Venezuela e que não somente ele participou do programa da Tote, mas outros três familiares participaram em momentos diferentes. Hoje, estão empregados trabalhando e esse vídeo é super emocionante porque ele conta como que a estrutura familiar dele mudou, como que o aumento de renda promovido através dessa formação profissional com a Tote, da empregabilidade, do acesso ao emprego, mudou não somente a vida dele, mas também a vida da sua esposa, né, dos familiares que estão ainda na Venezuela e que ele quer trazer e agora ele tem condições de arcar com esse translado. Então, assim, isso tudo emociona muito a gente porque a gente vê que o impacto que a Tote promove através das nossas ações não é único, sabe? Não é exclusivo a uma, duas pessoas. É uma mudança da família, é uma mudança estrutural daquela família e isso é muito especial. A gente já teve casos também de mãe e filho numa mesma formação, os dois estão contratados, sabe? e outros casos também relacionados a crescimento profissional. Então, a gente tem visto também o movimento das pessoas que entraram há três, dois anos atrás nas empresas, já hoje são pessoas desenvolvedores plenos nas empresas, sabe? Então, as pessoas ficam, as pessoas permanecem, muitas vezes, porque elas são comprometidas, porque a vida as tornou comprometidas, sabe? As oportunidades. Então, esses cases são muito motivadores para a gente, sabe? Realmente nos engajam a continuar esse trabalho. Ah, deve ser muito legal. Deve dar, assim, muito orgulho de você ajudar pessoas a saírem de uma situação de sobrevivência para que elas possam realmente ter uma vida de qualidade, uma vida onde elas produzem, uma vida onde não só elas produzem, mas elas aproveitam também tudo aquilo que elas estão participando na sociedade, onde elas se encaixaram, né? Sim. É um trabalho muito bacana. E, seguindo um pouco, qual é a sua visão pessoal sobre a importância da diversidade de pessoas no ambiente do trabalho e na sociedade como um todo? Perfeito. A minha visão pessoal, ela passa por várias experiências que eu já vivi, né? Para ser uma mulher gestora de uma organização social e de tantas vezes ter que se comprovar capaz, sabe? De provar que eu sou capaz para tomar tal atitude, tomar tal decisão, vender um projeto, de estar em uma mesa com outras pessoas. Então, passa muito pela representatividade, né? A importância da representatividade, de você poder enxergar, se permitir sonhar. Então, se você vê uma pessoa na qual você se identifica, seja pela sua orientação sexual, seja pelo seu gênero, seja pela sua raça, enfim, se você se identifica com uma outra pessoa e essa pessoa ocupa um espaço na qual não é comum, na qual você nunca viu pessoas ocupando, já existe essa única pessoa que já te permite sonhar para que você ocupe aquele espaço. Então, eu já tive oportunidade de ter inspirações, né? De ver mulheres ocupando espaços de liderança, de gestão e poder me inspirar e sonhar para que um dia eu pudesse chegar nesse lugar, né? Então, eu acredito, assim, que a diversidade, ela seja essencial para que as pessoas possam sonhar e se ver, né? Em lugares diferentes, né? Que elas possam se ver além do que elas estão hoje, nos lugares em que elas ocupam hoje. E é uma luta muito mais complicada do que é para as pessoas, assim, vamos botar num geral, assim, para homens, né? Se a gente for traçar essa linha de diferenciação dos homens e das mulheres, é uma luta que é muito mais difícil. Como você disse, ninguém contesta um homem sobre a capacidade dele. Então, se ele fala que ele consegue, que ele vai fazer, ele não é contestado, mas a mulher tem sempre que estar se provando, tem sempre que estar justificando, tem sempre que vir com diplomas, com discursos, com tudo pronto. E é uma luta muito maior e que precisa ser falado isso, né? Isso precisa ser mostrado porque realmente é uma discrepância muito grande. Mas quando você tem mais exemplos que te dão força para continuar e falar não, vamos lutar, vamos seguir em frente por mais árduo que seja, inspira muita gente a continuar lutando, né? Nem que seja como você disse, uma pessoa que vá trazer esse exemplo para você, né? Isso dá muita força, né? Com certeza. E a gente está aqui para que não exista somente uma pessoa, né? Para que existam várias pessoas e que possa a gente mudar esse cenário e de fato o ambiente organizacional, privado, público, enfim, seja de fato mais inclusivo e diverso. E como que a TOT Diversidade busca garantir essa visibilidade? Porque assim, para essas pessoas serem vistas, precisa que alguém chegue até elas e mostre essas pessoas para o mundo também. Então, quais são os trabalhos que vocês fazem para alcançar mais refugiados, migrantes, que possam se beneficiar dos seus programas também? Perfeito. A gente tem parcerias com grandes organizações, né? Que, enfim, organizações internacionais que já chancelaram o trabalho da TOT. A gente é chancelado por duas agências da ONU, a Organização Internacional para Migrações e o Autocomissariado da ONU para Refugiados. Então, essa é uma das formas que a gente faz, né? Estabelecimento de parcerias, recebimento de chancelas, né? Para a gente conseguir ter acesso a mais comunidades refugiadas no Brasil. A gente vem fazendo esse exercício desde o início da história da TOT, e hoje é muito interessante ver não somente as organizações internacionais, mas como grandes empresas estão ocupando esse espaço, né? De desejar ter times mais inclusivos e, de fato, contar com a TOT para isso. Então, o nosso exercício vai desde conseguir chegar até empresas como, por exemplo, clientes da TOT, né? A gente tem como Nubank em São Paulo, a gente tem a Bemol em Manaus, BRF em Santa Catarina, Hospital Albert Einstein em São Paulo também. Então, assim, a gente tem trabalhado em vários estados do Brasil, né? Lidando com diferentes populações refugiadas e imigrantes, mas sempre contando muito com a parceria dessas empresas, né? Que desejam e que muitas das vezes são até cobradas pelos seus investidores para terem maior contribuição social ou ambiental. Então, é isso, assim, a gente busca comunicar, né? Por exemplo, estar aqui hoje é uma forma da gente comunicar o que a gente faz na TOT. Então, a gente faz um trabalho de comunicação, de um trabalho qualificado. Então, todas as nossas entregas, elas são com base em excelência para que tanto a realidade de pessoas refugiadas, imigrantes, ou as empresas que confiam no nosso trabalho possam ter certeza de que no final elas vão ter um resultado positivo contratando a TOT. Então, são esses valores, assim, que fazem a gente expandir, né? e comunicar cada vez mais ter o maior alcance do nosso trabalho no Brasil. Que legal, que legal. E além dessa busca pela visibilidade, quais são os outros desafios que vocês enfrentam hoje em dia? E quais são as estratégias que vocês usam para superar esses desafios? Legal. Hoje, assim, a gente tem desafios em diversos âmbitos, né? Desafios relacionados ao empreendedorismo social, né? que está em ascensão no Brasil, mas ainda existe ali uma mentalidade um pouco deturpada sobre a expectativa que as pessoas têm sobre startups ou empreendimentos sociais, né? Espera-se, normalmente, que as empresas sejam altamente escaláveis, que elas tenham resultados em curto prazo, que as métricas, elas sejam, assim, exponenciais. E quando a gente trabalha com educação, com impacto social, com transformação de vida, muitas das vezes a gente precisa humanizar esses dados, na maior parte das vezes, a gente precisa humanizar esses dados e ter um entendimento de que a gente pode ter um resultado escalável, a gente pode desenvolver uma metodologia de educação que seja escalável, mas que ela não deixe de humanizar todas aquelas pessoas que serão atendidas. Então, os nossos desafios, hoje, eles passam por sermos uma organização social, que está ali envolvida em multissetores. Então, hoje, a gente faz parcerias e projetos para organizações internacionais, para organizações sociais no Brasil, para o setor privado, para o setor público. Então, lidar com esse lado multissetorial é um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade, porque a gente consegue entender, assim, de forma sistêmica como a sociedade em diferentes âmbitos carece de políticas afirmativas para refugiados e imigrantes, sabe? E é por isso que a gente existe, né? Então, os nossos desafios são esses, assim, de passar também, comunicar para o mercado privado, enfim, para a área de investimentos, né, sociais e tal, como que a gente pode, sim, fazer um resultado positivo, na sociedade, mas mudando um pouco essa lógica do altamente escalável, sabe? A qualquer custo. Então, na TOT, a gente acredita que a gente pode escalar uma metodologia, a gente pode ter resultados altos e efetivos, mas sem esquecer das histórias individuais, sabe? Sem esquecer do impacto para cada uma das histórias que passa pela TOT. Respeitando o processo de cada um, né? O processo individual das pessoas que estão ali porque são vidas, né? Não são só números, não são só engrenagens numa grande ferramenta, são vidas, são seres humanos, né? E como é que empresas e indivíduos podem se envolver e apoiar a missão da TOT Diversidade de promover esse mercado de trabalho mais diverso, mais incluso? Perfeito. Tem diferentes formas, né? Então, se uma pessoa deseja aprender mais sobre diversidade e inclusão, atrelar da causa de pessoas refugiadas e imigrantes, tem alguns canais da TOT que essa pessoa pode acessar, independente da motivação dela. Então, a gente tem um blog, tem dois blogs, na verdade, um blog que compartilha conteúdos sobre tema de ESG e de diversidade e inclusão e é voltado, né, para pessoas que estejam entusiastas no tema, que, enfim, que queiram aprender mais sobre. E a gente tem um blog de carreira, que é voltado mais para a população refugiada e imigrantes que deseja crescer nas carreiras, que deseja participar de um programa da TOT, que é estar atualizada nas tendências das áreas de tecnologia ou carreiras no Brasil, mas também pode ser, né, esses conteúdos podem super ser consumidos por pessoas brasileiras também. Então, é uma forma, né, de se manter atualizado sobre os programas que a gente faz, sobre os projetos que a gente faz. As nossas redes sociais também, a gente busca sempre compartilhar, né, o que a gente promove junto às empresas, até como uma forma também de incentivar outras empresas a adotarem políticas afirmativas para pessoas refugiadas e imigrantes. Então, é também uma forma, né, e entrando em contato, né, caso alguém se interesse, enfim, a gente está super disposto, super disponível a auxiliar para que mais empresas, mais pessoas, né, brasileiras estejam olhando e com vontade, né, com intenção de incluir pessoas refugiadas e imigrantes na sociedade. Então, essa é uma das formas. Incrível, que trabalho incrível que a TOT faz. Foi muito bom, assim, conhecer um pouco mais disso tudo, de tudo que ela representa e de tudo que ela traz para o Brasil, né, e para o mercado de trabalho brasileiro como um todo. E aí, agora, para a gente conhecer um pouquinho mais da Bruna, a gente vai para o nosso quadro Manda Brasas. Legal, vamos lá. Então, esse quadro, nós temos a nossa urna com algumas perguntinhas um pouquinho mais pessoais para a gente descobrir um pouco mais sobre você. Eu te convido a tirar uma perguntinha aqui e responder para a gente que está aqui em casa também. Eu leio? Exato. Tá. Se você pudesse reviver um dia especial na sua vida, qual seria? Olha, essa é boa. Essa é boa. Legal. Tem vários dias especiais que eu poderia reviver. Um deles, assim, que me marcou bastante é recente, é do final do ano passado. a TOT, ela faz algumas movimentações de estar em lugares fora do Brasil. A gente já teve oportunidade de passar por experiências, assim, incríveis. Por exemplo, no início do ano passado, eu vou falar um dia só, tá? Mas, só contextualizando. No início do ano passado, a gente teve oportunidade de apresentar sobre a TOT no MIT e em Harvard. Que incrível. Isso foi, assim, esse acho que é um dos dias que eu com certeza voltaria para reviver. O dia que eu pude subir no palco do MIT e apresentar sobre a TOT, falar para um público ali dentro de uma das universidades mais renomadas do planeta. Então, esse dia foi muito especial e para a gente, assim, e aí, para a gente é muito interessante poder estar nesses espaços, né, e dialogar e falar sobre a causa de pessoas refugiadas para diferentes pessoas, né, diferentes setores. Então, acho que esse seria um dia que eu reviveria. E se eu posso falar outro? Claro, com certeza. Ainda nesse mesmo contexto, eu reviveria uma viagem também que eu fiz no final do ano passado para a Irlanda do Norte, com cultura completamente diferente, também para falar sobre a TOT. Então, eu sou embaixadora de uma organização que se chama One Young World e essa organização, ela reúne pessoas que estão trabalhando com impacto social em todo o mundo e a gente passou, né, a TOT foi selecionada para estar presente na Irlanda do Norte, em Belfast, para apresentar sobre o seu trabalho e com certeza esse seria um dia que eu reviveria porque eu não só tive oportunidade de comunicar sobre o trabalho que a gente faz, mas também aprender com outras pessoas refugiadas, inclusive, que estavam presentes no evento, teve um comitê de refugiados, e foi, assim, um momento de muito aprendizado, de realmente escuta, de você entender, beleza, então, são essas histórias que também existem ao redor do mundo, né, eu estou tão acostumada a ouvir pessoas que chegam ao Brasil e que relatam suas histórias em relação ao Brasil e ouvir a história de pessoas refugiadas que viveram situações na França, sabe, na Alemanha, em outros países também, ampliou muito a minha mentalidade sobre a situação de refugiados no mundo. E a TOT parece já ter no seu cerne uma conexão com a internacionalidade, né, porque por mais que seja uma startup brasileira, ela se conecta com o mundo todo de alguma forma, então, isso é muito incrível, essas experiências devem ser muito incríveis, né? Ah, com certeza, muito gratificante, com certeza. Muito legal, muito legal, e antes da gente chegar, na verdade, estamos chegando ao fim do nosso Braserscast de hoje, mas antes disso, a gente queria perguntar para você qual o conteúdo que você poderia dividir com a gente participando da nossa campanha de Aprendendo Juntos, o que você poderia divulgar para o pessoal de casa que quer saber um pouco mais, quer pensar um pouco mais sobre esse assunto? Legal, tem vários conteúdos, tem vários filmes, séries, inclusive, né, que eu super indico vocês, a gente publicou, inclusive, nas redes da TOT, uma lista de algumas séries e conteúdos sobre a questão de migração e refúgio, né, para quem quer aprender mais sobre o tema, mas tem um documentário incrível, se chama Humanos ou Humans, que é de um diretor francês e ele não fala diretamente sobre o tema de refúgio e migração, mas são entrevistas que foram feitas ao longo de vários anos com pessoas de diferentes países, diferentes culturas e são as mesmas perguntas para várias pessoas e aí tem toda a questão visual também que é muito impactante, assim, é muito bonito ver as diferenças culturais ali, expressadas através do conteúdo audiovisual, mas a conclusão final é muito emocionante, porque apesar das diferenças culturais, as respostas são muito similares, as vivências são muito similares, então, tem questões que passam sobre a nossa vida que muitas vezes a gente imagina que só a gente está vivendo, só a gente está inserido nessa realidade e uma pessoa do outro lado do planeta pode estar vivendo e sentindo as mesmas coisas, então, esse documentário Humanos, eu não lembro o nome do diretor, mas é bem famoso, tem no YouTube, enfim, é uma coisa, é um conteúdo que eu indico, assim, bastante. Perfeito, ótimo, maravilhoso, então, Bruna, a gente está chegando ao final, mas antes de terminarmos o nosso Brazos Cast, para a gente poder retribuir um pouquinho de tudo isso que você passou para a gente, de todo esse conhecimento, nós temos um presentinho para você. Ah, que legal! Alguns presentinhos, na verdade. o primeiro deles é da gente mesmo, daqui de casa, pode abrir, fica à vontade se quiser abrir. Temos também, aproveitando já para falar de um dos nossos parceiros incríveis que é a UCI Cinemas, então, você acaba de ganhar convites para poder ir ao cinema, curtir um filme, ter mais cultura, e quem quiser em casa contratar a UCI para poder entrar numa sala de cinema, para ter uma sessão mais privada, ou então, para fazer palestras, para ter qualquer tipo de evento desse jeito, a UCI está à disposição. Então, vamos lá. Além disso, eu estava querendo ir no cinema. Então, para juntar com a ideia do cinema, a gente também tem uma outra presentinha, um outro presentinho muito legal, que é a arroba usina burger que proporciona para a gente. Então, você também, claro, com certeza, você também vai ganhar um voucher para poder curtir um hambúrguer maravilhoso, e não é só hambúrguer, tem pratos maravilhosos, tem opções veganas, vegetarianas, para todo mundo, todos os gostos. Então, entra lá, arroba usina burger, curte e aproveita, galera, vocês sabem que é bom. Adorei, eu vou, com certeza. E, para a gente finalizar, um outro, amarrando todo esse papo que a gente tem cultural e de promovendo educação, quem escuta o Brazos Cast já está acostumado com uma qualidade de ensino maravilhosa, e a UVA, a Universidade Veiga de Almeida, está trazendo isso para a gente também, para todo mundo que está assistindo em casa, com a pós 100% online da Veiga de Almeida, você conta com uma grande variedade de cursos para atender todos os seus objetivos profissionais e com um grande desconto para quem assiste a gente aqui. É só usar o cupom pós-UVA47B, que você vai ter 47% de desconto, não é pouco, então, entra lá e vai buscar, vai atrás, corre atrás, galera. Incrível, descontasso. Então, muito obrigado, Bruna, obrigado mesmo, eu adorei essa conversa, adorei tudo isso e a gente fica por aqui hoje. Teria alguma outra mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal de casa? Eu quero agradecer, agradecer primeiramente ao Brazos, que inclusive é um parceiro enorme da TOT, vou não trazendo aqui, mas a gente tem uma parceria já de longo tempo com o Brazos, através de algumas bolsas e programas para pessoas refugiadas e imigrantes, então assim, eu valorizo muito o trabalho que vocês fazem, não somente como ex-estudante, mas como gestora da TOT, então, agradecer a vocês, a todo mundo que me recebeu aqui, recebe também o meu time junto comigo e agradecer o pessoal de casa que está assistindo esse programa, espero que vocês tenham gostado e é isso, sigam a gente nas redes sociais, acompanhem os conteúdos da TOT e estamos aqui. Muito obrigado, Bruna, e muito obrigado a todos que ficaram até aqui, não esqueçam, curtam o vídeo, compartilhem, comenta aqui embaixo o que mais você gostaria de ver no Brazzers Cast e see you guys. Tchau, tchau pessoal.